Os moleque é pistoleiro Não perdi a colega É Bang Bang na xerêca Bang na pepeca Bang na pepeca Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo, baleando a dor Isso! Enfrente o paredão porra verde, prepara aí mulher Paredão mania, alô paredão L.A. Paredão mega sonde Paredão mãe e filho, paredão malvadão Paredinha GMS, a toda turma aí Paredinha pesadelo, quebra, quebra, quebra Os moleque é pistoleiro, não perdoa as colegas Os moleque é pistoleiro, não perdoa as colegas Bang, bang na xereca Bang, bang na Pepeca Bang, bang na Pepeca Sou um pistoleiro, pistoleiro do amor, eu enfrento o perigo, baleando a dor Isso, quebra tudo, vai, óbvio e passo Caem atualizações, é no Leão da Milha, JT da Milha, João Cedês São seis atualizações, do Valdo Longues, dia 15, Cedês Minha pepequinha malvada gosta de aventuras Sem não me levar pro quarto pode me comer Hoje eu chato você, enquanto tô com o amumão Pra fumar, me encher, pra poder sentar no Ai, ai, que delícia, ai, ai, que gostoso Atividade a mil, hoje ela tá demais Flotou aqui em casa, deixa que o pai sabe o que faz Então, tapa na bunda dela, só botada nas donzelas Vai, tapa na bunda dela, só botada nas donzelas Então, tapa na bunda dela, só botada nas donzelas Tapa na bunda dela, só botada nas donzelas Isso, de frente o paredão, se chama Alô, doutor Diego, vamos das lentes Alô, paredinha menino gato, paredão da carne Paredinha metano, paredinha jam, performance Alô, Gabi, alô, Viermi Minha pepequinha malvada gosta de aventura Sem não me levar pro quarto, pode me comer Ai, ai, que delícia, ai, ai, que gostoso Antividade a mil, hoje ela tá demais Brotou aqui em casa, deixa que o pai sabe o que faz Então, tapa na bunda dela, só botada nas donzelas 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 Alô deles e Mark Bonney, quebra tudo aí Alô Caio, Som, Brigadeira, Celeste Clomatoz da mídia, Rafael da mídia, Lúcia Celeste Leão Dolongues, Alvivaço Isso é Salmo Hoje ela tá foda, hoje ela tá sem limite Tu tá pra fonder, com os menor que tá no time Hoje ela tá foda, hoje ela tá sem limite Tu tá pra fonder, com os menor que tá no time Vou ficar de quadro, tu vem por trás de mim e bota Vou ficar de quadro, tu vem por trás de mim e bota Bota com raiva na minha buceta, já tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, já tapa na cara, vou pedir tu soca Soca, 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 soca Hoje ela tá foda, hoje ela tá sem limites Tu dá pra poder, os menor que tá no time Hoje ela tá foda, hoje ela tá sem limites Tu dá pra poder, os menor que tá no time Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Bota uma riva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota uma riva na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Solta, 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 tampa na cara eu vou pedir tu só Paredão CRM, paredão capota, paredão eletro som, paredão apocalíptico, paredão de G-Portes Paredão da mídia, alô GD, paredinha loba, quebra Elas gostam que machuca ela, vai bebê, frente o paredão, grandão da chela Alô GUN, ternad, celta maluquinho, paredão e pleito motos, junho só, alô Zé Matheus Tô perto, tô despejado, já indica sacanagem A hidroquete tá no ponto, já indica sacanagem Tu fica de quadro, eu boto dentro, fica de lado Eu boto dentro, só tá com força na piranha Te deixa toda trem Vem me fazendo gostosinho, dando tapa na minha mão E eu vou olhando pra sua cara com cara de que sou sua Vai, vai, me machuca Vai, me machuca, me machuca Vai, toque, toque, toque a piranha Vai, vai, me machuca Vai, me machuca, me machuca Vai, toque, 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 toque a piranha Só vai, fute, vai Tu jogador dentro, eu fico gelado Tu jogador dentro, só tá com força na vagabunda Me deixa de chutar Vai, vai, tu jogador dentro, fico gelado Tu jogador dentro, tô com força na vagabunda Me deixa de chutar Alô Lucas, vou te marcar Alô, K1 da 03, Johnny Alô, Rafael e Chávez Olha, amiga Alô, Johnny Pimpas Alô, Kappa O teco todo espelhado Já indica essa cana Já hidropeco lá no ponto Já indica sucesso Aqui fica de quadro, que eu boto dentro Fica de lado, que eu boto dentro Só tá com força na piranha Te deixo toda tremendo Vem me fazendo gostosinho Dando tapa na minha mão Eu vou olhando pra sua cara Com o cara de que sou suor Vai, vai, me machuca Vai, me machuca Me machuca Só quer, só quer, só quer essa piranha Vai, vai, me machuca Vai, me machuca Me machuca Só quer, só quer essa piranha Fico de quadro, tu joga dentro Eu fico gelado, tu joga dentro Só quer, só quer, com força na vagabunda Me deixa de chorar Pro bate-papo Joga dentro Do de lado Joga dentro Só quer, com força na vagabunda Me deixa de chorar Alô Diego Moreita Alô Flavinho, lava só Paredão, dozena E esse cinco pancadão Volta a graxa Paredão, maquinata Paredinha, rouba a cena Paredinha do bicho Quebra tudo Isso 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 Atenção em frente o paredão A turma do grau Dois quatro quatro Prepara, bota a novinha Pra rachar Foda, vai Lucca do uísque de coche marola Essa novinha hoje tá bem legal Lucca do uísque de coche marola Essa novinha hoje tá bem legal Tá maneiro? Tá gostoso? Tá da hora? Tá legal? Tá maneiro? Tá gostoso? Tá da hora? Tá legal? Então Breca novinha no grau Breca novinha no grau Vai Breca novinha no grau Novinha sensacional Vai Breca novinha no grau 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 E breca novinha no grau E breca novinha no grau E breca novinha no grau Novinha sensacional Vai Breca novinha no grau Vai Breca novinha no grau Vai, beca novinha no grau, novinha Alô Guinho Torres, alô Vito 084 Alô Jeffs do Grau, Palheiras do Grau Alô Pouco Doido, quebra tudo, vai Louca do WC de Cuximarola Essa novinha hoje tá bem legal Louca do WC de Cuximarola Essa novinha hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora Tá legal, tá maneiro, tá gostoso Volta em frente o paredão, vai, 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 vai Breca novinha no grau, breca novinha no grau, vai Breca novinha no grau, novinha Breca novinha no grau, vai Breca novinha no grau, vai Breca novinha no grau, novinha sensacional Breca novinha no grau, breca novinha no grau Breca novinha no grau, novinha sensacional Breca novinha no grau, vai Breca novinha no grau, vai Breca novinha no grau, novinha sensação Alô Matheus e Ana, toda turma Alô João Vitor, menor de Caixara Alô Tiago Show, a mais e mais de Santa Maria Alô Diogo, mas que massa Alô Vandelei, vovô metalúrgica Casa Revoada, alô Yetinho, alô Dudu A toda turma de João Cômbio RN Alô Matheus Mangueira Bom dia, princesa Bom dia, princesa O papo senti na Glock Todos seus desejos Realiza firme e forte Sei que tu se amarra Sabe quem sou? É o cara, o dono da forte Sabe o que o saciante Mas cê te pega forte Sabe o que o saciante Mas cê te pega forte Vai, cê dá, rebola Vai, pro dono da forte Olha aqui, cê dá, rebola Vai, pro dono da forte Olha aqui, cê dá Que é bola, vai Pro dono da faixa Olha aqui, cê dá, rebola Vai, pro dono da... A toda menina se embora Se embora, jogue, jogue, jogue E aí Vai, cê dá, rebola Vai, pro dono da faixa Olha aqui, cê dá, rebola Vai, pro dono da faixa Olha aqui, cê dá, rebola Vai, pro dono da faixa Bom dia princesa Todo seu desejo realiza firme e forte Sei que tu se amarra quando vem já de forte Até perguntou quem é o dono da poste Sabe o que o Sancinho de Mascente pega a ponte Vai, senta, rebola, vai pro dono da poste Olha aqui, senta, rebola, vai pro dono da poste Vai, senta, rebola, vai pro dono da poste Olha aqui, senta, rebola, vai pro dono da poste Ela senta, rebola, bebê Olha que cê tá, ebola vai pro dono da coxa Vem só, joga joga Vem só, joga joga Vem só